Nós vamos começar pelo corpinho, é super fácil, tá? Mesmo quem nunca fez boneca, basta ter um pouquinho de noção de máquina de costura, mas também é super simples, vai estar fazendo. Aqui eu tenho o molde do corpo, deixa eu pegar aqui, ó, corpo, cabeça e braço. Então, essas três peças aqui, eu usei o algodão pré-lavado, tá? Pode usar o algodão cru, pode, ele é um pouquinho mais grosso, mais rústico, mas pode ser usado sem problema nenhum. Então, ó, vocês vão baixar ali na internet o molde, o molde vocês vão imprimir em folha A4, que daí vai estar no tamanho natural, certo? Você vai lá, recorta ou passa ele pra uma cartolina. Eu, aqui pro corpinho, então, o que eu estou fazendo aqui, ó, eu peguei o tecidinho, ó, eu tenho dois tecidos aqui, tá? Então, eu peguei o meu algodão pré-lavado, coloquei dois tecidinhos aqui, ó, vou até tirar, coloco o molde, aí tem aquelas canetinhas que apaga com ferro, ou lápis, ou giz de alfaiate, o lápis é um pouquinho ruim, que às vezes ele mancha, né? Ó, risco, bem certinho, ó, conforme todo o molde ali que vocês fizeram ali no papelãozinho. Então, aqui tá o corpinho, ó, daí eu alfineto, aí o corpinho no molde, ó, ele vai ficar aberto aqui em cima no pescoço, ó, tá? Então, o que que eu faço? Eu vou lá na máquina, vou costurar aqui em toda a volta, ó, até aqui em cima. Aqui em cima no pescocinho vai ficar aberto. Baixei o pé, coloquei a linha, ó, o meu, a agulha tá exatamente no meu risco, ó. E pro corpinho da boneca, vocês costurem sempre em cima do risco, tá? Por quê? Por que em cima do risco? Porque daí não perde a forma, tem muito bichinho que tem muito detalhezinho, ou tem mãozinha, bracinho. Então, sempre costure no risco que você não vai perder a forma da boneca. Eu vou costurar, tá? Então, ó, costurei sobre o risco. As meninas já estão perguntando ali qual a cor da linha. É, no algodão cru, assim, ó, quando é clarinho, eu uso ou branco ou um begezinho, tá? Uma cor, a cor da linha, quanto mais próxima da cor do tecido, no caso aqui, fica melhor, porque daí fica bem escondidinho, tá? Tá? Então, costurei aqui, ó. Aqui a cabecinha, ó, a mesma coisa, tá? Vocês não olhem meus moldes, são sempre assim, ó. Risquei. A cabeça, você vai costurar ela todinha, de fora a fora, e vai abrir aqui, ó, tá? Tem uma aberturinha. O que que eu faço pra... Se de repente, assim, eu vou costurar, mas eu depois não consigo abrir. Eu pego ou a tesoura ou o cortador, ó, eu faço a abertura antes, ó, tá? Eu poderia ter virado aqui e cortado com a tesoura. Eu faço antes, coloco aqui. Então, assim, são umas dicas que é legal até pra você não perder. Costura toda ela, certo? E os bracinhos, a mesma coisa. Vai ficar aberto aqui em cima, ó. Costura na linha e costura na linha. Recortei, tá? Eu recortei aqui com a tesoura de picotar. Pode ser com a tesoura comum, sem problema nenhum. É porque eu tenho ela, é a mais prática. Recortei, ó, aqui tá aberto aqui em cima, os bracinhos aqui. Então, vamos, ó, virar todas as peças para o direito. E depois disso, eu vou encher. Lembra que a gente deixou aqui aberto, certo? Aí, eu enchi de plumante. O plumante é esse aqui, ó. Aqui tem algumas regiões do Brasil que é um pouquinho mais de dificuldade de achar, ó. É aquele enchimento que a gente coloca no travesseiro, tá? Você compra, eu compro em lojas de aviamentos. Fibra siliconada, plumante, enchimento. Então, eu enchi com esse plumante e fechei aquele buraquinho, ó. Tá vendo? Que eu tinha aberto. Costurei, desvirei e enchi por esse buraquinho aqui, ó. E fechei, tá?